Vim achar, para o todo o meu apresento Vim achar, para o todo o meu apresento Vim achar, para o todo o meu apresento Vim achar, para o todo o seu apresento Vim achar, para 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 o seu apresento . . . . . e a e Agora eu mais bem amus Mã pus bine, rau, bine, bine, bine Sã pomeneascã de mine Mãi, o lumea amus, mãi, mas Mas eu mais bem amus Mã pus bine, rau, bine, bine, bine Sã pomeneascã de mine Não parecem sã mã me vac, sã mã prepac Sã mã tui, mãi, ce zic, ce zic, ce fac Uitê-te, eu posso me ridic de joc Muito mais sus, deco o capô Não faz isso, não me vaca, não me vaca Não vou te fazer, não me vaca Uitê-te, eu posso me ridic de joc Muito mais sus, deco o capô Atenção, dois milhares da Haji Para o Mânuça e para o Friat Menor Lui Gabi E para o Mânuça e Haji, melodia asta number one Eu sei que o Mânuça e para o Friat Menor Lui Gabi Mã ridic ușor, 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 ușor Lafel ca un avion Eu sei que o Mânuça e para o Friat Menor Lui Gabi Apenas, amine de mea Salud pentru fratele, lui Mânuça, pentru Cristi De la Cristi, pentru Mânuça Eu dê-te, eu sei que o Mânuça e para o Friat Menor Lui Gabi 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 Salud de la Haji și Mânuça pentru Denisa Se de la bine pentru voi Si iubiți voi Ia ce spunem Ia ce spunem Ia ce spunem Pentru Tăicuțul Mânuça care e number one Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim!